Eu sei que vou te amar Por toda minha vida vou te amar Em cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra te dizer Eu sei que vou te amar por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que esta ausência tua me calçou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver no lado teu Por toda minha vida E cada verso meu Será pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que esta ausência tua me calçou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver no lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou sofrer